Quilos Ele engordou? Ele engordou? Não É bom, vai, vai, 89 É 89 90 e poucos, ok Estamos chegando mais perto aqui do meu peso, inclusive Não, brincadeira, o meu só chega perto quando a gente chega no 180 Hã? Não, é que antigamente você era um Mark Zero Era um negócio light É, hoje agora você é o Monark É, o Monark, ó, você virou o Monark agora Você tá tão gordo que você tá tão gordo que você é o Monark agora Monark Zero Você vê o jeito que você tá Bom, a gente vai falar Já começou a palestra? Cara, uma palestra, velho Oi? Não tô ouvindo, cara Você quer fazer uma pergunta? Ah, tá atrasado Galera, desculpa É porque tem mulher no meio Mentira Tadinha, nem é culpa dela e ela já Não, culpa é minha aqui Eu levo uma pelo time Bom Dessa vez Calma, Monark, calma A gente tá aqui pra falar sobre Haters gonna hate Ou seja, as pessoas que nos odeiam Por algum motivo E que infelizmente não são poucas Então comigo aqui a gente tem um time de feras De internet celebrities profissionais E elas incluem Fênix BR Olá Uma salva de palmas Para o Fênix BR Inclui também o Mark Zero Salva de palmas Que já Chegamos ao acordo Que ele não é mais zero Muito obrigado E também, claro A única presença feminina aqui do painel E portanto eleita a mais bonita daqui pra cá Pelo menos De novo De novo De novo Exato Crusher Natália Crusher Palmas E também aqui o peso pesado Do painel Que são dois competidores aqui Entendeu? São dois competidores Nessa fileira pra cá A gente começa com os pesos pesados Claro O grande Literalmente Dennis Snyder E o seu competidor Do lado esquerdo Pesando 197 mil quilos O grande Vera Extreme Bom, como Então a gente dá aqui Iniciado A nossa palestra Sobre haters E eu vou começar Com a primeira pergunta Que vai ser a seguinte Qual foi o comentário De hater Que mais afetou Vocês Psicologicamente O maior problema Que eu passei Foi porque eu parei Meu canal Por uns seis meses Mais ou menos Vários motivos Não vale a pena Falar agora Eu parei Meu canal Por seis meses Por eu ter parado Meu canal A partir do momento Que eu voltei 90% das pessoas Comentavam Não é tão bom Quanto antes Aí meu coração Se despedaça Pensando Nossa que merda Acabou meu sonho Minha vida terminou Fiquei seis meses Treinando no Tibete Pra melhorar Minhas habilidades De vídeo Comentarista De vídeos Os caras me pegam E falam É Era melhor antes Tipo Eu acho tão legal Faz o upload Dos vídeos antigos Aí que tá melhor Eu vou repostar Os vídeos antigos Isso foi o que te mais afetou Na sua história inteira De YouTube Foi mais essa volta E quando eu voltei A pessoa falou Nossa que merda Marques Que bosta Para 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 com isso Tá parecendo Monac Sai daqui É Tipo isso E você Natália Qual que foi o comentário Que mais te afetou Eu acho que foi É mais xingamento De moral Foi bem recente Na verdade Me chamaram Desculpa as crianças Que tão aqui Mas me chamaram De piranha Porque eu tava fazendo vídeo Com um amigo meu Aí eu fiquei muito chateada Porque foi muito gratuito Gratuito até demais Aí eu acho que foi O mais pesado E desnecessário Entendi E o Dennis Snyder Qual que foi o comentário Que mais te depôs Para baixo Sinceramente nenhum Eu nunca Deixei me afetar Por isso Nunca nada? Nenhum? Nenhum Nenhum se pegou E se ficou Seu merda Não, não A não sei quando Eu mereço Não caiu aquela lágrima Esquerda Assim Que tipo Não porque É o seguinte Antes eu começar A fazer isso Eu já lidava Com Com blog E tal Então eu já conhecia Que a galera É meio maldosa Entendeu? Então assim Desde o começo Assim Tipo Nunca me afetou De verdade Mas com certeza Né? Tipo Quando era verdade Pô Tem os caras que tava certo Aí não é hater É crítica Mas sabe o cara Que vem fazer aquela crítica Mas ele vem tipo Ah Seu lixo humano Esse vídeo tá um lixo Aham Você fala Caramba cara Realmente tá ruim Então eu usava isso Realmente pra ver Pra ponderar meu conteúdo E tentar melhorar Mas me atingir Emocionalmente Nunca Nunca Parabéns ao Denis Ele é o mais forte De todos nós aqui Pelo menos Mentalmente Com certeza Oi? Ah Assim Me atingir Pessoalmente Cara Eu me afetava Muito No início do canal Eu não sabia lidar Com haters Essas coisas todas Mas Que nem o Danão disse Afetar mesmo A nível de ficar pra baixo Pô Soltou deprimido Os caras falam muito mal Não Eu fico mal No geral A galera fala mal pra caramba Nos comentários Principalmente É Tem aqueles haters Que eu odeio Por odiar Apenas As vezes a gente pensa Pô Quer ser hater Mas seja original Sempre a mesma coisa Ah Teu canal é um lixo Tu não joga nada Não sei o que Seu noob É verdade Perdi 3 minutos da minha vida Perdi 3 minutos da minha vida Vendo um vídeo seu Já me afetou mais Do que afeta hoje em dia Mas não teve nada Que me afetasse de verdade É melhor não dar muita bola Não ficar lendo e tal E você Você Fênix Que mais te afetou Na sua vida Ah caramba Fara não Fênix Eu vejo os comentários Todo mundo Fênix gostoso Fênix e feromonas Os gatinhos do youtube É isso que me afeta Antigamente tinha comentário Assim meu Pô Bruno Bonitão Aí eu fiquei gordo Que nem uma baleia Alê monarque Seu obeso Legal Obrigado Foi meio pra baixo Isso aí É cara Eu não sei Eu vejo meus vídeos Eu vou ler os comentários E aí eu vejo um comentário O cara começa a fazer um discurso Falando o quão ruim Foi o vídeo E ele não fala nada Ele só fala Então foi muito ruim Porque eu odiei o vídeo E foi muito ruim Eu jogaria o vídeo no lixo E aí é isso Tipo o cara não ajuda em nada O cara perde tipo Cinco minutos Redigindo uma redação De uma resenha Porque o seu vídeo foi ruim É E ele não fala o porquê Ele só fala que foi É É uma péssima redação Exato Então eu acho que É melhor não dar bola Pra esses caras Assim É bem chato às vezes Mas eu nunca tive um caso Assim que eu vi Fiquei triste Pensando sobre o resto da minha vida Sobre o comentário do cara Aham É eu também Eu acho que tipo O comentário afeta Afeta Mas não é um comentário É quando você vê que tem um monte Aí você vai querer ver o comentário Pra ver alguma coisa Que a galera tá gostando Se eles acham que o vídeo é legal ou não Uma ideia Aí só tem comentário Gordo Bicho Às vezes tem uma diferença Entre o cara que é hater E o cara que critica Mas quer ajudar É Não Claro Mas tem o cara que critica Quer ajudar Mas a crítica dele Não é muito boa também É Também tem isso Esse é aquele cara que você fica Putz Eu não quero ter ódio desse cara Porque ele tá com uma boa intenção Mas ele não tá falando nada Ele não tá me ajudando Tipo Pô monaco Eu não gostei muito do seu vídeo Tá Aí tá Mas por que Eu quero saber Pra eu melhorar E etc E a gente precisa muito desse feedback Mas agora uma coisa Que eu queria saber É da galera que tá assistindo aqui Quantos E não adianta mentir Não Nunca pus um comentário de hate Até eu já fiz É Quantos de vocês Já escreveu um comentário Hateando Hateando algum vídeo Levanta a mão Pode ser vídeo de Justin Bieber Pode ser vídeo de Falou Justin Bieber Todo mundo levantou Pode ser vídeo Pode ser vídeo de Justin Bieber Opa 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 Aqui eu Eu Já até com orgulho Deixa eu ir então Levanta a mão Continua levantando a mão aqui Vou escolher alguém Você vai me falar Você vai me falar Qual que é O comentário de hate Que você fez Você fez um Me diga qual Eu Não gostava do canal E eu comentei Falei que Eu odiava tudo Mas Foi meio sem sentido Por que que você comentou Por que que você odiava tanto o canal Que você falou Pô Eu vou comentar que eu odeio ele Só pra ele saber Ele tem que saber que eu odeio ele É por isso Mas por que Por que que você odiava ele tanto? Ah Eu não gostava do jeito que ele falava Do jeito que ele abordava as coisas Mas você assistia os vídeos dele? Ah Uns poucos Tipo E hoje em dia Você continua assistindo os vídeos dele? Não Você parou? Entendi Entendi Levanta a mão aí Eu quero saber mais de mais gente Vamos 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 aqui no amigo Que tava na primeira palestra Então ele ganha Um ponto extra Peraí Peraí Então me diz Qual foi o comentário que você deixou de hater? Eu quero saber todas as palavras, tá? Do comentário E o por que? Olha Eu já tenho fama de hater Você tem fama de hater? Eu tenho fama de hater Folga? Folga? Não, fama Fama, ah Fama, pode crer É Na verdade foi quando eu tava vendo Um campeonato brasileiro de League of Legends Ah Eu deixei bem claro BRTT Sai dessa porcaria de time Porque você É o único que tá pesando Todo mundo tentando ganhar E você vai toda hora Sozinho e se mata Vai mesmo meu filho E você E você ficou haterando ele Sim E hoje em dia você ainda assiste os vídeos do BRTT? Os streams? Nunca Se for o Cammy sozinho Beleza Porque Cammy joga com alguns amigos meus Mas fora isso Mas você odeia ele? Cara Eu não odeio ele Eu odeio A maneira que ele joga com as pessoas Você odeia ele porque ele é ruim? Não porque ele é ruim Ele Ele gosta de mostrar Caralho eu sou o fodão Mas na verdade ele é um cara mediano ali Que tá sendo carregado Pelo amigo O amigo dele é o Cammy? É o Cammy É o melhor de todos do mundo? Não O Cammy é o melhor do Brasil Indiscutível Então aí você toda vez que você pode Você deixa o hate nele? Não Não Porque eu não tenho paciência toda hora Pra ficar num cara só Ah você vai revisando O cara é hater profissional Não Segunda-feira é dia do BRTT Quarta é o Monark Quinta o Venom Mentira O Venom ele ama O que? Não Porque ele é o hater profissional Sério? É Ele tem uma escala de agenda Colocou o que no meu comentário Hateando lá No meu canal? Não Nunca no seu canal É no streamer de LOL Ah tá bem Então ó Pra mim isso aqui tá sendo uma experiência Muita boa Porque eu tô Vendo um pouco dos haters Você pode ver que eles Até que são gente fina Né? Mas Eles estão ali no momento de Putz Deixa eu ser bosta na vida Deixa eu ser Ô Monark Monark Na internet todo mundo é macho Todo mundo é macho Até eu Não mentira Eu até na internet O cara não me dá uma Você chega pessoalmente O cara olha pra você E fala assim ó De novo Eu conheço gente Gente que Mano Me odiava E era minha stream lá Pra falar Eu sei quem é É o cara Eu encontrei ele Na No evento do LOL No campeonato brasileiro De League of Legends Aí eu encontrei ele Assim eu sabia que era ele Porque ele era um Viewer antigo Da minha stream Né? E aí ele Eu já tinha visto ele No Omegle Que nem eu faço isso Há muito tempo já Aham E aí ele passou a me hatear Porque eu parei de jogar LOL Ele me odiava Ele vinha E ficava falando Um monte Mas tipo Ele tinha que te odiar Porque você jogava LOL É também E não Dota É isso aí Deixa eu ver aqui Deixa eu sentir Qual que é o tipo da plateia Quem prefere LOL Levanta a mão Quem prefere Dota Levanta a mão Aí Uma salva de palmas Uma salva de palmas para a plateia Obrigado Plateia Vocês são feras Não brincadeira Eu gosto dos dois Tá Tô até melhor Vamos continuar aí galera E aí Então E aí o que acontece Eu vi ele no campeonato brasileiro De LOL Eu reconheci ele E apontei e falei Mano é você velho Moleque ele fez assim DENÃO E aí mano Beleza Beleza Não chega perto de mim Que eu vou te bater Mano é um mano Uh Uh Mas peraí Vamos explicar Vamos explicar Por que que o moleque Tava assim Levanta aí Denis Olha Eu acho Que eu ia ficar Na minha também Você é do meu tamanho Eu não sou do seu tamanho Denis Mas o moleque Ele era assim E quantos anos ele tinha 15 Eu falei brincando É você né mano Você moleque Rapaz Fala que Minecraft É o melhor jogo do mundo Fala Ele já dá os tapacar Assim Não eu não sou do Minecraft Tipo tropa de elite né Traz o saco Traz a vassoura Traz o cabo de vassoura É porque tipo assim ó O que eu faço Eu não faço mais vídeo Pro YouTube Não Não mexo mais com o YouTube Se eu upo alguma coisa No YouTube É highlight Minha de stream Eu faço stream Hoje Eu comecei a fazer stream Há muito tempo atrás Só que nunca foi viável Pra viver disso Hoje em dia é Mas aos trancos E barrancos também né cara Porque Tem que se virar Tem que fazer outras coisas Abrir loja Entendeu Então eu ramifiquei Pra poder continuar vivendo Disso que é meu sonho Então tipo assim Eu faço stream Não faço vídeo Então stream é uma coisa Muito mais pessoal É Entendeu A galera comenta Você sabe Quem é quem cara O contato é imediato né Sim Tem gente por exemplo Na minha stream Que me assiste Há os 3 anos Que eu faço stream E eu sei quem é O cara já foi na minha casa Já passou o final de semana Em cá Sério Uma vez eu tive 3 viewers Na minha stream Na minha casa Ó galera Aqui tá precisando De um teto aí Denis Denis hotel Hotel né Não vamos falar outra coisa Mas é muito mais pessoal A interação Então tipo assim O hate Dentro da stream Ele é muito mais direto Magoa muito mais Porque o cara tá falando Com você na hora E aí você aprende A responder também Por isso que eu desenvolvi rápido isso O cara chega assim pra mim Ai Gordo escroto Maluco Mas eu alopo esse cara De um jeito Que é a diversão Da minha stream A galera racha o bico Eu fico esperando Os caras me zoar Porque serve de combustível Pro meu conteúdo Entendeu Que aí eu dou um show Roda baiana Eu chamo o cara De tudo quanto é nome A mãe dele é isso Aquela messalina do deserto Que é a única coisa Que eu posso falar E você que ir lá E os moleque O cara vai embora na hora Sim Então pra mim Eu quero Vai lá hatear eu por favor Pode ir lá Vai lá hatear Denis gordo escroto Mas mano Eu vou te zoar tanto Que vai chorar Você vai enfiar Embaixo da cama E chamar sua mãe Agora A gente sabe Que tem muitos comentários Hateando a gente Porém eu queria saber Da galera que tá aqui No palco comigo Quando vocês comentaram Hateando alguém Começando com a Crusher Cara eu acho que Você nunca hateou Eu só fiz tipo Ah Eu tinha uma época No Twitter Que eu falava Ah momento zoeirinha Aí eu ia em algum clipe E pegava algo Sei lá em inglês Teve um clipe Da Pusquete Dolls Que parecia muito Que ela falava Água viva Eu falava assim Gente vai aí Põe lá Eu acho que era 0.29 Alguma coisa assim 0.29 água viva E virou spam Aquele comentário De tanta gente Mas era o máximo Que eu fazia Eu acho que Ai Você nunca chegou Pegou um comentário Porque mulher ainda Desculpa mulheres Uma mulher Ela já é um hater Não só na internet É Eu sei que eu vou ser Crucificado Já tem umas três Olhando mal pra mim aqui Foi mal Opinião monárquica Ok Se quiser me bater Aproveita que hoje é a hora Mas Mas mulher já tem um esquema mais Ela gosta de falar mal Uma das outras Você nunca teve Nunca viu vídeo de alguém De uma mina Falando alguma coisa Falando Cala a boca Sua gorda maldita Você nem sabe Do que você tá falando Alguma coisa assim Não Nunca Eu nunca fiz isso Eu acho que eu nem dei Dislike em vídeo Na minha vida De verdade Sério Deu um dislike Não Dislike eu já dei vários Se eu dei Foi Não Mentira Eu dei um dislike Na minha vida Que foi um vídeo do latino Pro Cauê Aí tá bom Aí Eu acho foi o último Aí é a mesma coisa Que um like pra humanidade Exatamente Qual que foi o seu comentário Mais hater Que você já fez No YouTube Na internet No fórum da UOL No chatbapo da UOL Ou no fórum da UOL Na fórum da UOL Já teve várias histórias Mentira Esse é o Marques O Marques Ele vivia no fórum da UOL O cara O cara que é da monarquia É da monarquia O cara que vive na UOL É o que? O UOLZERO O UOLZERO? O UOLZERINHO? O UOLOLOLOLOLOLOLOLOL Não? Não tem? Não tem Ok, ok Era a chance De você ter inventado uma Fica famoso Aí você patenteava Bom, então fala aí Que que eram os seus haters? Cara Que você retiava? Eu não sei Eu não tenho ninguém Assim que eu odiava No YouTube Sabe? Não sei É difícil de falar Quem você retiava Eu nunca fui no canal De alguém E comentei falando Coisa do tipo Seu gordo Seu ruim Perdi 3 minutos Da minha vida Eu só pegava E às vezes eu dava deslikes Deslikes eu já dei bastante É Deslikes é mais fácil, né? É Acabou É anônimo, né? É, falei Ó Ah, deslikes Não gostei É, eu Sabe o que é verdade? Isso Eu acho que eu nunca Retiei ninguém Porque eu tenho preguiça De digitar Aí eu falava Putz, eu vou perder 3 minutos Do meu tempo Digitando alguma coisa Para retiar Não sei Mas eu já dei muito E não gostei Ah, é Sabe o que eu dei muito? É rápido, né? Eu dei muito first First? Eu também Tem vezes que eu chego Primeiro First eu também Cara, eu odeio quem faz Mas quando eu vejo O que dá pra fazer Quando eu vejo O que dá pra fazer Eu falo Putz, não dá Não dá pra perder Não dá pra existir, né? Não dá pra perder Essa chance E aí tem a galera Que fica com raiva do first Tem o hater do first, né? É, tem exatamente Mas eu acho que O hater do first É pior do que o first É, porque o cara Porque o hater do first Fala a mesma coisa O cara fala First O cara Pão no cu do first Aí todo o first Tem isso Qual que é a diferença? Pelo menos o cara Fez alguma coisa da vida Ele foi o first Pois é Eu acho que tem uma honra Muito grande Em você ser o first É, é uma coisa difícil Eu acho que isso é uma conquista Na sua vida Se você foi o first Alguma vez Você é um vencedor na vida Entendi Essa é a minha opinião É, realmente O cara é muito... Estamos de acordo? Estamos de acordo? Estamos de acordo Não É, não Não deem first nos vídeos Não deem No meu Pode ir lá Assistir da first Qual que foi o seu hater? Comentário hater Nunca dei não Nunca deu? De lá que já dava Em vídeo que eu não gosto Mas comentário hater Meu nunca teve não Nunca deu vontade Nossa Esse cara tá falando Tanta merda Pelo amor de Deus Pera aí Cara Você É um avestruz Que não bota ovo Alguma coisa assim do tipo Nada Nem parecido com isso Em comentários nunca O Venom é uma boa pessoa Olha a cara do Venom Só que não Ninguém olha pra ele e fala Esse cara falou mal de alguém na vida Eu acho que ele nunca falou mal de alguém Não, eu posso falar Mas comentar lá pra todo mundo ver não Então, eu passo pelo mesmo esquema Eu não gosto de comentar pra todo mundo ver Inclusive mais pelo público do Brasil Quando eu vejo Só quando eu vejo algum vídeo gringo Eu acho uma merda Eu comento lá no meu perfil Que ninguém tem acesso Isso foi uma merda Você fala? Ah, assim, inglês Ninguém vê Hater de carteirinha, galera Não, dos gringos Não, dos gringos só MarkZeroHater.com É, quando eu vejo uma merda Eu falo, pô Às vezes eu dou uma estendida e tal E falo porquê Mas às vezes eu sou à vontade De ser um pouquinho do hater Do que todo mundo é Sentir como que é na pele Quem aqui deu dislike No vídeo da Rebecca Black? Nossa Nossa, eu dei Eu dei Eu admito Você sabe quem é a Rebecca Black? Eu dei like Friday Foi o vídeo com mais dislike Da face do YouTube, velho Eu gostei Eu gostei porque eu entendi a piada Hã? Porque ele foi uma piada Não foi uma piada Não foi uma piada Foi Pra menina não Pra menina foi traumatizante Pra galera que fez Imagina o cara Ah não, pô Imagina o cara editando aquilo Ah, 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 ah Corte, 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 corte Esse foi o maior troll da história toda O cara que editou O cara que produziu, né? Sim Sim Então, deixa eu falar o meu hate Calma aí Ah, fala aí Então, eu já hateei pra caramba No começo do YouTube Porque é o seguinte Quando eu comecei a fazer Eu não conhecia ninguém Né? Eu queria fazer Pra alimentar conteúdo No meu blog de games Que eu tinha na época Beleza, eu comecei a fazer Aí eu fiz um primeiro vídeo Aí eu fui atrás Pra pegar referências, né, cara Tipo Falei, cara, que legal isso Um monte de gente comentando, sabe? Meu blog tinha cinco comentários E eu ficava feliz Eu olhava assim os vídeos Um monte de gente comentava E eu falei, velho Que legal isso, né? Eu comecei a gostar Cada vez mais Disso Da ideia de fazer vídeos Resumindo Foi atrás de referências Você O Edu Acho Na época o Zangado E o Guilherme Gamer Aham De cara eu odiei todos vocês De cara eu odiei De cara no seu vídeo Eu dei deslike Filho da puta Foi o cara que tem Três mil views Na época eu não tava gordo Três mil views Filho da puta Falei, lixo Comentava, lixo Monaco não manja nada de game Então tipo assim Isso É normal É normal Só que as pessoas não admitem Todo mundo Almeja Quando você tá numa parada Por exemplo A gente faz vídeos, né? Meu canal tinha Quando eu parei Cento e trinta mil inscritos Eu tinha um milhão Quando eu parei Do vendo também mais E o caramba Não tem como, cara Eu quero também Ter um milhão de inscritos Senão é mentira Você falar que não quero Aham Só que Quando você é novo Quando começa O sentimento é muito misturado Entendeu? Você vai ficar triste Só que você tem que usar isso De uma forma inteligente Adiantou eu ir lá Dar deslike no vídeo do cara? Ele piorou? Ele foi pra baixo? E eu melhorei? Não Então isso foi muito rápido pra mim Sério Questões de semanas Que eu parei pra pensar Falei, cara Como eu tô sendo idiota, velho Isso adianta? Vai fazer algum bem pra mim? Eu diminuir ele Pra, tipo Glorificar minha existência Idiota? Não É que eu fiz Eu usei essa energia Que eu tinha guardado Dentro de mim Pra Fui lá e fazer melhor que ele Entendeu? Tipo Óbvio que era O meu objetivo Se o cara tá Melhor que eu Eu vou tentar Eu tenho que fazer Dez vezes melhor do que ele Pra alcançar Algum Algum dia ele Então, maluco Eu sentei Eu não comentei mais nada De YouTube Mais nada de ninguém Eu acho que isso serve Pra vida de todo mundo Tanto no trabalho Quanto na sua vida Na vida pessoal no geral Ao invés de você Gastar seu tempo Odiando E energia Você tem que transformar isso Em algo positivo E ir pra frente Usar isso de combustível Pra você Né? Pra você ter força De vontade Pra você garra Pra conseguir suas coisas Só que antes disso Antes de a gente chegar Nessa conclusão muito boa Ele criou comigo O canal Trollface.jpeg Trollface Trollface Que a gente zoou Muito Guilherme Gamer Muito Pouco que a gente conhece Era eu e o Denis Zoando vídeos De outras pessoas Ah, do Monarch também A gente fez uns 4, 5 Teve até vocês Era vocês? O que? A gente fez uns 5 vídeos Aí você me sentiu mal Eu parei Cadê a minha peixeira? Te mato agora Cadê? Ó, Sog Foi o Guilherme Gamer Quem que foi? O Guilherme, o Monarch O Lorde Mons O Lorde Mons Era amigo nosso A gente queria zoar ele O Edu O Edu E aí você fez um com o Zangado Falando Com o Zangado O Zangado também queria zoar O Zangado queria entrar comigo nisso Pra zoar todo mundo Você fez um com ele Ele queria que ele fosse Eu mudo sua voz Ele não precisa Reconheceu a voz do Zangado Reconheceu Eu acho que a gente devia fazer isso de novo Vamos fazer, mano Com o Venom Com o Venom Eu usei o Venom Comentando vídeos de Youtubers A gente pegou os canais que estão crescendo agora E trola eles Não foi de mau gosto, né? Ô, Marques, foi de mau gosto? Não, não Agora vocês vão falar que não, né? Depois da conclusão da coisa Eu falo caralho Não, não foi de mau gosto Mas não foi, não Não foi, foi zoe Eu não lembro disso, na verdade Sabe o que foi, Monarch? Tipo, você já viu aquele... Qual que é o nome? Queima? O que que tem um... Que o cara... Tipo, a Rita Cadillac participou? É, fritado Fritada Foi um fritado do Guilherme Gamer Entendeu? De um vídeo Eu e o Marques fez Tipo, a gente ficava falando Sem roteiro nem nada O vídeo ia passando Eu ia zoando O Marques ia rindo E tipo, sabe? Tipo, ele falou assim Ah, qual que é? Era o vídeo conhecendo o Guilherme Gamer Sua plataforma preferida E ele tava... Ele tava de regatinha E ele tava bombado na época E os bração dele enormes Assim Aí ele Minha plataforma preferida é Aí eu cortei o vídeo E falei Esteira! E aí foi isso Não foi nada de mau gosto Tá ligado? Eu acho, pelo menos Verdade Bom O que que mais a gente pode falar Sobre haters? Vamos ver Vamos ver Uma coisa, então Hum Sim Galera Eu quero saber de vocês, então Na sua vida pessoal Pode ser no YouTube Ou coisa parecida Existem haters No trabalho Na escola Eu quero Alguém tem um hater Muito chato Meu Deus do céu Essa porcaria aqui Esse é o meu arco inimigo De hoje Pera aí Alguém tem um hater Que te incomoda muito Que você queira falar Ali Quem? Ali? Daqui o microfone Deixa eu falar aqui com a Com ela Me diz aí Nossa, aqui vai dar uma estática enorme Me diz aí Qual é o seu ou sua hater E o que que ela te reteia E como você se sente E vê se o cara está aqui antes E vê se o cara está aqui Não, se ele estiver aqui A gente já chama A gente já resolve isso aqui agora Denis Levanta aí Denis Levanta aí Cadê o cara? Quem que está roteando a menina aqui? Rapaz Denis? Tem um cara Não, não sou só eu Tem um cara muito chato Aqui na campo Que ele participa de todos Tipo sorteios Essas coisas assim Sabe, chinkan Só que ele Ele critica tudo Sabe? Se alguém faz uma organização Para fazer alguma coisa Ele vai lá e mete o pau Tipo Só vai fazer direito Não sei o que Não sei o que lá Eu quero que você Você fale para ele Que você ama Meu Deus do céu Pera aí Eu quero Eu não quero nada não Tchau Eu desisti de você Adeus Eu também te odeio agora Brincadeira Brincadeira Veno Extreme O Veno está quietinho Vamos conversar com ele Fala para mim Quem que você odeia Na sua vida, Veno? Ou o que? O que você odeia? O que que você fala? Putz Eu odeio Isso Essa Ele Aquele cachorro Sei lá Tá Uma coisa que eu gosto Mas depois que eu faço Eu odeio Ah Quando eu vou comer, cara Eu como muito Muito, 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 muito Aí depois eu fico com ódio Que eu comi muito, velho Eu até fico triste Falei Caraca, eu comi tanto Até triste Não, eu odeio sair da cadeira Eu odeio fazer isso Cara Eu me identifiquei muito agora É realmente Você pega aquele Aquele brigadeiro Só Hum, brigadeiro vai ser bom Aí come tudo Aí come tudo Depois eu fico com raiva Aí come tudo Caraca, não aguento nem levantar Aí, aí, aí Quando você olha no espelho Você se odeia mais ainda, né? Mais ainda Isso aí Você fala assim Nossa, mas por que que eu come? Se eu tivesse parado Três meses atrás De comer brigadeiro todo dia Eu tava que nem o fênix? Eu tava que nem o fênix Galã Bonitão O cara é galã do youtube Capa de revista Já tô até apaixonado já Ó, por favor, namorados Esconda as namoradas aqui Que ele tá Olha ali, ó Ó Tô de olho Ele vai falar agora Que é pior ainda Não, é quando eu falo Saiu uma canção É, pras mulheres Pra gente, a gente ouve ele normal Mas quando ele fala As mulheres Nossa, minha garganta tá mal Tá pior que a do Marques Faz um barulho de anjo, cara Marques Não, canta aqui Não, canta aqui Não, canta aqui Faz uma canção Faz uma canção Faz tipo assim, ó O cara tá mal, velho Pera aí A Nath A Nath A Nath faz A Nath, é isso Faz uma voz de anjo aí Uma Ai, meu Deus O fênix falando Pras meninas Como elas escutam Pera aí, ó Eu vou abrir a boca E vai parecer que sou eu Tá Isso, vai Isso parece uma pomba retardada, velho Para de me hatear, Denão, no palco O Denis é o hater profissional, né O Denis ainda tá hateando Ele falou Não, parei de hatear Não, mas eu sou mesmo Parece uma pomba essa mina, mano Mas eu amo ela É uma pomba amorosa Beleza, então vai, Fênix O que você odeia? Quem eu odeio? Quem ou o quê? Uma coisa, algo? O que você odeia na sua vida? Ah, cara Eu odeio a escola Porra, porra, mas aí é fácil, né Você tá na escola ainda? A minha escola é a pior, cara Porque eu fico até as 3h15 Porque você tem que estudar, né, meu? Não, eu entro às 7h e saio às 3h15 Como? Eu entro às 7h da manhã e saio às 3h15 Peraí, peraí Por que você fica tanto tempo na escola? É, o que eu pergunto pros meus diretores O que você tá aprendendo lá? Física quântica? É A escola é pra jovens dotados Que também são anjos pras mulheres É um negócio assim É, é É bem específico a escola É bem específico Metade das aulas é como conquistar uma garota Não, dois terços das aulas Dois terços É Quiser sair na balada com ele, não presta Você vai ser sempre o cara de canto, assim Então, Marques O que você mais odeia na sua vida? Ou coisa que você odeia? Ou alguém que você odeia? Putz, Monarque Acho que se eu falar aqui Vai ficar um pouco desconfortável Eu fecho os ouvidos Não, não Putz, eu odiar é foda Tem coisas que eu desgosto Muitas coisas que eu desgosto Que eu vejo no dia a dia Ah, por exemplo Putz É tanta coisa? O cara tá cheio de hate no coração Não, não é Putz, eu Eu acho que eu desgosto Quando eu tento fazer uma coisa E ela não dá certo como eu queria Isso é uma coisa que eu Acho muito desconfortável Você odeia quando as coisas Não vão do jeito que você quer? É, tipo, eu faço uma coisa pensando Olha, tá muito bom isso aqui Vai, vai, tipo Nossa, vai dar muito certo Eu lanço Faço tal coisa Eu faço tal ação E não dá E tipo, eu fico assim Que merda Que merda Que bosta É que você não é um fênix, né? Você se imagina indo pra garota Falando Olá Por isso que em vários vídeos meus Tem a cara do fênix Só pra dar view Dar view, é claro E o feminino Tanto que, ó O Max, ele tinha um público 87% masculino Aí ele começou a aparecer com o fênix Né? Agora é só mulher Agora é 97% feminino, né? Exatamente Dá pra ver pelo público aqui, ó Só tem mulher Beleza Você falou já o que você odeia, Christian? Fala o que você odeia Eu odeio dormir mal Porque eu fico estragada o resto do dia O que que é dormir mal? Hoje eu dormi mal Que elas começam a desabafar Tá estragada, galera Não chega perto que tá fedendo Deixa eu ver É, tá estragada mesmo, galera Eu tô cheirando É... Ah Quando eu fico acordando demais É... Olheira também É Pra mulher é foda, né? Cês entendem, né? Por favor Não Problemasdeprimeromundo.com.br Não, mas é O que que você mais odeia? O que que mais é horrível na sua vida? Ai, eu odeio ter olheira Não, mas ó Se você dormir mal Muito ruim Você tem um desempenho ruim no seu dia Na escola, no trabalho É Durmam bem É Não, Monark Sinceramente, eu odeio o calor Ah É uma coisa... Quem odeia calor aqui, por favor Obrigado Somos todos irmãos aqui De ódio de calor Caraca, eu não sou o único Eu acho que hoje em dia Eu acho que não tem ninguém na face da terra Que fala Pô, calor é legal É uma... Se tem um dia que eu queria Que eu queria que fosse quente aqui agora Ninguém tá falando isso É Eu preferia estar no frio Ou agora Eu concordo Eu mudei pra Curitiba Falar Nó, neva em Curitiba Curitiba é frio pra caramba 38 graus ontem Caraca Eu quero meu dinheiro de volta Deus Qual que é Você me vendeu uma informação errada ali O São Preto tá me sacaneando Mas Bom Todo mundo falou o que que odeia Vamos então pedir aqui Sim, vamos ver Quer que eu vá lá Vai lá, vai lá, Fênix Quem que tem uma pergunta aí Levanta a mão quem tem alguma coisa Que vocês odeiam muito Mas odeiam tanto Que você tem que compartilhar com a gente Tanto seu ódio por essa coisa Ah, então é pra compartilhar o ódio Então Agora é muito ódio Beleza Então pra quem vive aqui em São Paulo Cara Pegar um ônibus pra trabalhar aqui É simplesmente impossível Você tem que deixar passar uns 15 Pra tentar ir na porta Caraca É surfista de ônibus Aqui em São Paulo, né E a pergunta Qual que é É A pergunta seria O Denis já respondeu Da parte dele Mas Tem toda essa onda de haters No Youtube Mas tem agora Essa transição pras live streams E na live stream O cara tá te hateando Na hora Aham O Denis ele já Tornou isso como uma atração Zoar o cara que tá hateando ele Mas E vocês Como cada um Lidar com esse pessoal Que começa a xingar na hora Repetidamente Flodando O chat da live de vocês Cara Eu tinha um problema muito grande com isso Eu comecei a fazer live stream Há pouco tempo E aí metade Que deu metade Não O inteiro do meu chat Era um pênis Né Aí eu bloqueava Falei Não galera Eu vou bloquear Todo mundo que colocar um pênis Na porcaria do meu chat Chega de pênis Pelo amor de Deus Galera Pô E ficava bravo E falava Aí outro dia eu peguei Quer saber Falei assim Galera O chat é de vocês Se vocês quiserem ver pinto O dia inteiro Isso fala da sua personalidade Entendeu Não da minha Aí eu peguei E falei isso Aí começando Comentário construtivo Monaco Probséquio Me diga Que esse jogo Probséquio Acabou o pênis Velho Acabou Então eu acho que O melhor que você faz Na live stream É falar Galera É vocês É que vocês Vocês fazem o que vocês quiserem Porque você O cara O youtuber O cara que tá fazendo stream Ele não tem tanta força Quanto o chat O chat é milhares de pessoas Com milhares de computadores Com milhares de dedos Você não vai conseguir bloquear todo mundo Então se você bater de frente Com a galera Você perde Na hora que eu falei Galera É vocês Eu tô lendo aí Se for ver pênis Que em 5 minutos eu falava Pênis 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 de novo E é isso Aí a galera pegou Parou E hoje em dia A gente tem um chat Um pouco mais saudável Eu não vou bloquear ninguém Eu não vou banir ninguém Quiser falar O que quiser falar Fala Dane-se Eu vou ficar jogando aqui Se o chat tiver ruim Eu ignoro o chat E é assim que a gente vai E tem funcionado É O bom de fazer Laystream Sem ser pelo YouTube Que é uma merda É No Twitch Por exemplo Você tem como Dar o poder supremo Para pessoas E aí você põe o seu mini exército De combatentes Que aí o melhor hate Que você pode receber É aquele hate Que você não vê E eu não vejo mais hate nenhum Porque os caras são tão rápidos Parece que uma coisa bloqueou Deu ban Na hora Só tem isso de mensagem removida Um monte de mensagem removida Eu só ignoro Beleza Vai passando Porque eu tenho meus mini soldados Lá que trabalham Para mim o dia inteiro Sem receber nada Por isso Só amor Exército Tem umas 8 pessoas Como que você combate um exército Com outro exército Com outro exército Aí vem um exército de hate Que é só hate E aí você tem um exército De maquiseiros Mas aí o hate pesado É tudo pelo Twitter Que eu não consigo controlar muito bem A galera que ia pegar lá no ponto Do fundo do seu coração Sabe Ela manda Nossa Marques Isso é um merda E é pelo Twitter Eu não posso fazer muita coisa Porque você não fode A live stream Eu só fico olhando Assim É meio ruim Pode É Pode crer Lembra do Bob? Aquele lá que botava helicópteros E tanques nos comentários Bob? Ah o Bob É exato O exército do Bob Comandante Bob 64 Ele é zero Ele que criou todas as coisas É isso aí Para com o Bob A galera desistiu Cansou do Bob Ó O negócio que ele fez Falou ali Que ele odeia Que é pegar ônibus E condução Foi um dos motivos Que eu comecei a fazer Trabalhar com isso Cara Eu odeio o metrô Maluco Quando eu entro no metrô Eu começo a me coçar Assim ó Tá ligado Pega uma pururuca Tá ligado Quando ela tá em formação É eu no metrô Tá vazio o metrô Você voltou Foi procurar emprego E voltou Vou desistir É eu trabalhava no lugar Cara Que eu levava duas horas Para ir E duas horas Para voltar Eu moro na Zona Leste E eu trabalhava na represa Do Guarapiranga Aí Zona Leste O cara já Zona Leste É isso aí Eu acredito Se quiser ou não Eu já trabalhei também É verdade Não sei quem sabia disso Eu já cheguei A receber um salário Eu era O assistente de TI Ou seja O cara que ficava no Facebook O dia inteiro Na verdade Na época Era o Orkut Tá galera Pra você ver Quanto faz tempo Que eu trabalhei E eu pegava ônibus E metrô também É mesmo Quanto tempo você trabalhou Ah uns seis meses Você sabia que Recentemente Eu percebi Que até uma galera Que odeia a gente No YouTube Porque a gente não trabalha Eles falam Que o que a gente faz Não é um trabalho De verdade Aí eu pergunto Pro cara Mas o que é um trabalho De verdade Pô trabalho de verdade É acordar cedo E pegar condução Não isso não é trabalho De verdade Isso é tomar no cu Porque pelo amor de Deus Galera Vamos lá A gente tem realmente Muito hater Porque eles acham Que nossa vida é fácil Entendeu Esses caras aí Eles estão Ganhando a vida Ganha mais do que um professor Ganha mais do que fulano Ciclano Meu irmão A gente tá no capitalismo Eu quero que o professor Se lasque Entendeu Porque eu ralei na minha vida Pra chegar onde eu tô Eu tenho na minha carteira De trabalho Oito anos registrados Em empresas Vocês não acreditam Eu carreguei água Sabe galão de 20 litros De água Nas costas A pé Eu não tinha carteira De motorista Eu entregava na vila O galão de água Nas costas E um no carrinho de feira Então tipo assim O cara não sabe O que eu passei Não sabe o que ele passou O cara olha agora A gente tá aqui Dando palestra pra vocês Beleza Mas e o caminho Mas e o caminho que a gente levou Pra chegar até aqui Por exemplo Monarch Fez um vídeo por dia Durante anos Isso não é fácil Tem que se forçar A fazer o bagulho Porque não vem automático Não é tipo assim Nossa Eu vou aqui Me divertir Fazendo um vídeo por dia Todo três anos Não vai cara É trampo Tem que se esforçar O Mark Zero por exemplo Tem vídeo que ele faz Que o cara fica editando quatro dias Cinco dias Não é? Aí chega lá O vídeo tem Não teve mil likes Entendeu? Então tipo assim Não é Caiu do céu Entendeu? Não é tipo assim A gente foi atrás Do Monarch Tipo num voo Assim tipo De asas E tipo Como é que é nome? Andurinha E fomos atrás dele E fomos pegando rabeira nele Entendeu? O deles já tá falando Já Ah Fomos atrás dele aqui Então tipo assim Eu quero dizer o seguinte Cada um conseguiu o seu espaço Cada um conquistou o seu espaço De uma forma Como eu posso dizer Se a gente tá aqui hoje em dia A gente Né Conseguiu De forma justa Porque teve gente Que cruzou nosso caminho Que tentou de forma injusta Entendeu? E as pessoas não permaneceram Não permanece Não adianta A gente percebe E aí a pessoa A galera percebe E também sai fora Mas o ponto é o seguinte A galera acha Que Chegar onde a gente tá hoje Foi fácil Não é? Fala assim Você É um vagabundo Por exemplo Que nem O Marques Estava Habilitando o negócio De fazer doação Na stream dele E o cara começou A xingar ele A galera Tanto que ele veio falar comigo O mesmo cara Viu falar comigo também Falei assim Vai arrumar um emprego De verdade Seu vagabundo Tem muita gente Que faz isso Ao vivo Ao vivo Ao vivo Não Porque Já sabe Os soldados Estão em atividade O tempo todo Então Mas os bons comentários Ao vivo Eu tô falando Ao vivo Tipo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ah Não Eu não encontro as pessoas E não chego tão perto De pessoas assim Também Não de homens Pelo menos Mas eu acho que o hate em geral Ele é natural do ser humano Até porque A gente Tipo A gente é um por cento Da população A gente expõe nossa vida Pra milhares de pessoas Então Querendo ou não A gente Tipo Quase ninguém no mundo Tem essa exposição tão forte Quanto a gente Nem em celebridade Até porque celebridade Escondiu muita coisa A gente tá lá o dia inteiro Todo dia Da nossa cara Na internet Pra encontrar defeito É muito fácil 10 horas por dia Cara Eu tô em live É tipo um big brother Pra pessoa encontrar o seu defeito É muito mais fácil Que ela encontrar nela Mesmo as pessoas Encontrarem nela Exatamente É por isso que tem tanta gente Hateando a gente Porque tipo A gente faz merda Todo mundo faz merda É sem querer É natural Pelo menos A gente tá dando a cara Na internet Exatamente Enquanto os caras ali Vão saber o que eles estão dando Eles dão outra face Na verdade Bom Vamos parar de hate Galera Quanto tempo a gente ainda tem? Acabou? Galera Oi Engraçado só que a gente fez É quem tá aqui em cima Ninguém reclamou É Gostaram que terminou É galera Muito obrigado Por terem comparecido Terem ficado aí sentado Enquanto a gente fala besteira aqui De novo Esse aqui foi o grande Mark Zero Assalto de Palmas Twitter.com.barra.markzero Twitter.com.barra.markzero Tweet.tv.barra.markzero Assista a live stream Não reteiam Porque ele tem um exército Scooby Trovers Coloca Mark Zero no Google O que você acha? O que você acha? Mark Zero morreu É a primeira indicação Exato Phoenix BR Conhecido como galão do YouTube Também Uma salve de palmas É a partir de agora Eu sou o galão do YouTube De acordo com o Monark Você é o que? O galão do YouTube Galão do YouTube Tá bom Claro que também aqui Talvez a única aqui Que seja mais bonita Aqui o Crusher Natalha Crusher Obrigada Uma palmas O grande E esse sim grande Já chegou Ele sentou dois segundos Aqui nessa cadeira Quebrou A cadeira já tá bamba Já Ah então É Não precisa bater palma não Bate palma Deniz Snyder É Vocês me procurarem lá É Arroba Deniz Snyder No Twitter Mas não entra na minha stream Não tá Tá bom É psicologia reversa É psicologia reversa Não entra na minha stream Por favor Não entra na minha stream Por favor Não entra E é claro O cara mais gente fina Do YouTube inteiro E gente fina só Na personalidade É Deniz Snyder Salve de palmas Valeu galera Terem aparecido aqui E aturado a gente O tempo todo Youtube.com Barra mais que zero Caralho Calma galera Tá tendo lá Mestrino Tá Então é isso galera Calma E o Monarch E o Monarch Também Então é isso Muito obrigado A gente tem uma outra palestra Às 5 horas Quem quiser vai lá ver Na verdade não é palestra Não é a game play A gente vai dar Só com a cara De todos vocês Que quiserem jogar Contra a gente Já é 5 horas Já temos que ir lá Então já estamos atrasados É aqui Então se quiserem ficar É aqui galera Vamos sentar Dá licença Com licença E aí E aí Obrigado.